E aí, travesti? Tagaraga, tagaraga, tagaraga! Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Como você leu aí no título, vou falar pra vocês sobre a minha primeira lace humana, de cabelo humano, linda, perfeita, que eu mandei fazer a mão para mim mesma, para mim usar. Eu, gente, eu tô meio lerda, assim, tô meio ressacada, entendeu? O carnaval acabou comigo e olha que eu só saí um dia, mas eu sou cansada. Então, assim, vocês já tem que saber que eu sou cansada. Primeiro, estou usando uma peruca humana nesse momento, não sei se você percebeu, é porque a divisão dela é babadeira. Mas, assim, essa daqui também é humana. Vou falar sobre ela nesse vídeo aqui também. Vocês vão perguntar, e eu sei que o que vocês mais querem saber é de loja, é onde comprar, é com quem comprar, é quanto custa. Então, assim, se você quer saber todas essas informações, fica ligado que eu vou te mostrar. E, ó, se você quer aprender tudo sobre essas belezinhas aqui, ó, quanto custa, quanto eu paguei, com quem eu fiz, nananã, nananã... Se você quer saber todas essas informações, continua assistindo o vídeo, roda a vinheta e vamos nessa! Bom, gente, um avião passando, né? Relevem os barulhos, né? Vou começar falando sobre a minha primeira, a que eu mandei fazer. Eita que ninguém tá contribuindo, ninguém tá contribuindo pra mim hoje. Essa peruca foi a minha primeira decisão, gente. Pra quem não sabe, meu cabelo é cacheado, mas eu tô fazendo transição capilar. Então eu tô parando de alisar. Só que ter duas texturas não é um bagulho que... Assim, se eu tenho a opção de usar peruca, vou usar, entendeu? Tem gente que, ai, passa por esse processo aí das duas texturas, porque às vezes não tem condições de comprar uma peruca, de, não sei, botar um mega hair, talvez, né? Mas como eu tenho, eu prefiro passar a minha transição dessa forma, trançando o meu cabelo e usando peruca. Porque é muito prático também, sabe? Então, tipo, você não precisa colar todos os dias. Eu mesma não uso colada, eu uso, assim, tá presa, tá bonitinho. Ou saio na rua, quando eu volto eu arranco, porque tá calor. E é sobre isso. Falei, viu, bicha? Falei tanto que, ó, um timing pra respirar. Essa peruca, gente, primeiramente, pra quem quer saber, eu fiquei, tipo, assim, um mês, um mês inteiro fixado em peruca, botando isso na minha cabeça, tipo, vou voltar a usar peruca pra passar a transição capilar, né? E aí, eu comecei a pesquisar perucas e lojas e vi vídeos e vi coisas pra colar lace e qual é a melhor cola e qual é a melhor peruca, qual é a melhor loja aqui no Brasil, qual que é muito cara, nada, nada. Enfim, pesquisei bastante lojas, fiquei um mês vendo isso, assim, vendo preços e etc. Só que eu também tinha bastante mega hair liso, né, que eu já usava, que eu não queria botar de novo na minha cabeça, porque, né, transição capilar, o cabelo é liso, enfim. Ia ser mais duas texturas pra eu ter que corrigir, entendeu? E aí, eu não queria mesmo ficar fazendo chapinha no meu cabelo, secador, arrumando todos os dias, porque, realmente, preguiça, amores. E chegamos na lace e no meu aplique. Eu fui e mandei uma mensagem pra arroba perucaria, coloca aí na tela, editor, arroba perucaria no Instagram, que é o Chico, né, o dono da perucaria, né? E ele já fez uma peruca pra mim sintética em 2019, eu acho, que eu gostava, eu gostava muito daquela peruca, foi minha primeira peruca feita à mão, mas era de um cabelo sintético, e agora, gente, eu não consigo mais usar cabelo sintético, porque cabelo humano é outra vida, nem que seja um indiano, é completamente diferente. Já é fibra futura, prêmio, que vai, essas coisas de fibra, gente. Assim, dá pra salvar, dá pra arrumar, a galera consegue usar tranquilamente, mas é mais um trampo, entendeu, querendo ou não. Cabelo humano é bem mais confortável, digamos assim, dessa forma, pra usar no, tipo, dia a dia, que é o que eu faço. Ui, gente, eu sinto que eu tô falando tanto nesse vídeo, ó, eu paro pra respirar, eu fico, o que é isso, bicha? Tô falando coisas que eu nem sabia que tava vindo na minha cabeça. Peguei os meus apliques que eu tinha, porque, assim, pra quem não sabe, ou sabe, né, foi um vídeo meu que teve bastante vídeo aqui no meu canal. Eu tinha dois mega hair, que era um claro e um escuro, eu queria fazer uma coisa morena iluminada, fui no cabeleireiro, ele cagou tudo. Na verdade, não que ele cagou, mas ele não fez o que ele tinha que fazer. E aí eu fiquei uma turda, assim, pra tentar arrumar o meu cabelo, e tentar gostar do meu cabelo. Mas a boca não deu certo, tirei os mega hair tudo. E aí eu falei, ai, chorando se foi, quem um dia só me fez chorar, né, meu amor? E aí, peguei esses mega hair que tava na fita adesiva, né, telado, né, tecido. Tecido, né, na fita adesiva. E mandei pro Chico, o Chico mandou pra uma pessoa, a pessoa fez a tela, nanana. E aí a minha peruca foi feita dos meus mega hairs, entendeu? Que eu tinha umas 200 gramas, mas eu ainda tive que comprar mais 100. Ele falou, amiga, ó, se você quiser babadeira, você pega mais 100 gramas, que é o valor tal. E aí eu falei, tá bom. E eu paguei tal valor tal e paguei mais da confecção. Eu não vou falar o valor de orçamento, né, quanto é exatamente, porque varia muito, varia do tamanho do cabelo que você quer, varia do que o que você quer. Você tem que tudo conversar, se você quiser, com o Chico, né, se você gostar da peruca. Se você quiser, você vai lá, você manda uma mensagem, você fala pra ele o que você quer, nananana. Aí ele vai te responder e aí vocês fazem o orçamento. Mas, ó, o orçamento final da minha peruca, dessa daqui, eu já tinha cabelo e tive que comprar um pouco mais, ficou R$2.300. Eu já tinha, tipo, 200 gramas, tive que comprar mais um pouco e mandei pro Chico fazer tudo esse rolê, entendeu? Então esse é o valor que ficou. Não sei se é bom. Pra mim, gente, foi muito bom, entendeu? Porque se eu comprasse uma peruca dessa daqui, ó, do zero, cabelo brasileiro, sabe, eu realmente reaproveitei meu Mega Hair pra fazer, porque é caro, galera. Eu sei que é caro, não é acessível, meu amor. Não é acessível esse. Ficou bem barato por causa disso, mas se você não tem nada de cabelo, então, tipo assim, aqui... Ah, eu acho que se não tivesse nada de cabelo, eu acho que aqui sairia uns R$4.000. Não sei, não sei. Então, estou jogando bem pra baixo, cabelo brasileiro, humano, né, de 65, 70 centímetros. E eu acho que R$5.000, não sei, galera. Não sei, não sei, não sei. Porque quando eu comprei essas telas, um ano atrás, eu paguei R$4.400. Só que, né, perdeu o cabelo já faz um ano. Não tem mais esse tanto de... Mas, enfim, foda-se, né? Foda-se, a gente não quer mais falar. Eu acho que eu já sanei todas as dúvidas que é. Qual é a loja? A loja, perucaria. Perucaria quanto custa, né? Dei aqui o valor da minha. Já tendo o cabelo em mão, né? Dei aqui o valor. Gente, eu tô parecendo um tonhão. Eu já vou falar sobre essa que tá na minha cabeça também. É porque essa daqui... Fica pra vocês, amores. Eu fui pro rolê com ela. E eu suei, peguei chuva. Ai, foi tudo esse carnaval, gente. Peguei chuva. E aí, eu não tive o momento de lavar essa peruca ainda. Só que eu tô de trancinha. E eu não quero ficar parecendo de trancinha, né, gente? Por todo um respeito, né? A cultura negra. Enfim, eu não quero ficar andando de trancinha pra cima e pra baixo. Só estou usando a trancinha justamente porque eu tô usando peruca, né? Então, assim, eu só tiro a minha peruca de trancinha quando eu tô aqui em casa sozinha. E aí, eu não tiro nenhuma foto. Mas, enfim. Por isso que tá sendo muito prático pra mim. Eu boto a peruca, vou na rua. Aí, volto da rua, tiro a peruca. E agora, eu vou tirar essa. O que houve aqui, meu Deus? Ó, gente, tirei a peruca e agora eu vou falar sobre essa pra vocês. Também é um cabelo humano. Só que essa daqui eu comprei de uma loja em pronta entrega. Então, se você quer saber qual é a loja, continua assistindo. Eu vou botar essa daqui na minha cabeça agora, né? Pra vocês, pra terminar o vídeo. Vocês vendo como é o cabelão da mamãe que o Chico fez pra mim. Então, se você quer saber tudo sobre a outra peruca, qual loja eu comprei, a pronta entrega, quanto eu paguei. Foi barato, galera. Foi barato. Então, assim, se você quer saber, já deixa muito like aí no vídeo. Me segue no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela. Gente, eu preciso bater 100k. Meu terceiro Instagram já, preciso bater 100k pra você chamar publi. Pra ter respeito do povo, do público. Entendeu? Então, vai lá, me segue, por favor. E é isso. Vou botar essa lace aqui e eu já volto. Ó quem botou! A peruca linda, maravilhosa. Eu, galera, tô usando a peruca aqui já da perucaria que o Chico fez. Daqui é a toquinha, tá? Que eu tava usando. Geralmente, eu não uso com ela, porque pra usar com ela, tem que tá colada com aquelas bold cap. Não sei se tô falando certo. Ai! Mas é quando você faz aquela técnica das gringas que eu vou fazer aqui no canal, tá? Se você quer, comente. Elas pegam a toquinha da peruca, elas botam na cara, daí elas colam com spray aqui. Depois corta, passa a base. E aí, o acabamento fica impecável. Parece, assim, saiu da raiz da pessoa. E eu vou fazer essa técnica aqui no canal pra colar. Eu comprei tudo, tenho tudo aqui, ponto pra fazer já. Então, vocês engajem esse vídeo. Amo! Vamos lá falar do outro cabelo. Esse cabelo, ele é mais bonito do que eu vou mostrar aqui. Mas é porque, como eu disse, eu não tive chance ainda de lavar. Porque literalmente eu usei anti-ontem. E aí, eu não queria lavar, gente. Meu Deus, me respeita, tá? Esse daqui chegou, eu tô usando esse. E aí, depois eu ia lavar esse. Aliás, hoje eu ainda vou lavar esse. Mas vai ser a primeira vez que eu vou lavar e tal. Mas enfim, ele é bem bonito, né? Eu acho que vocês conseguem ver que é um cabelo bem bonito. Um tom chocolate. Ele, diferente dessa daqui, ele é uma repartição em T. E ele tem pouquíssima lace. Pouquíssima. Tá vendo a telinha dele? Tá vendo essa telinha? Só em volta. Só em volta, só em volta. E aqui no meio, na verdade, parece que é aquele tecido que a galera usa em prótese, tá ligado? Em prótese masculina, por exemplo. Porque já não é mais lace. Tá vendo que é uma coisa brilhosa? E aí, ele tem esse acabamento em T. Ou seja, a divisão dele é somente no meio. Essa é a minha peruca, da perucaria. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela, eu não sei se ela é uma 4x4, mas ela é uma front lace. Então toda essa parte daqui, assim, ó, ó. Eu consigo jogar, entendeu? Que ainda vai ficar ali, ó, a telinha aparecendo. Não vai ficar o acabamento de peruca, ó. Posso jogar pra esse lado. Posso jogar. O outro. Ó, tá vendo? Eu não tenho essa mobilidade nessa lace aqui. Não tenho essa mobilidade nessa peruca. Ela é mais divisão no meio. Dá pra fazer um penteado, dá pra fazer alguma coisa. Como eu já mostrei pra vocês que eu já fiz. Mas essa do Chico é perfeita, gente. Meu Deus. E aí, eu comprei essa peruca na loja que chama, atenção, Bia Cabelos Humanos. Não vou botar arroba nem nada, porque, né, não foi nem parceria, nem nada de nada, entendeu? Então assim, se vocês forem comprar nessa loja, já fala, ó, vi no vídeo da Barbit. Você deveria dar uma peruquinha pra ela, pra ela fazer uma parceria babado com você. Mas enfim, comprei nessa loja Bia Cabelos Humanos no Instagram. Acho que se vocês colocarem isso na pesquisa, vocês vão achar. Eu não vou ajudar vocês a encontrarem, porque como eu disse, né, gente? Eu comprei do meu dinheirinho suado. E aí, esse que é o foda do influencer, né? Que se eu falar aqui pra vocês que eu comprei lá, a pessoa vai lucrar em cima da minha indicação. E eu não ganho nenhum cheiro, não ganho nenhum brinde, nenhum champuzinho, sabe? Então é isso. Comprei nessa loja aí. E aí, as meninas falaram que o cabelo é russo. Um cabelo russo, chocolate. 150 de densidade. Chocolate humano. Russo. Mas eu fiz umas pesquisas, parece que o cabelo russo é mais caro que o cabelo brasileiro, até. E o cabelo brasileiro, uma peruca de cabelo brasileiro, é bem cara. E eu acredito que, na verdade, eles tenham me vendido um cabelo indiano. Até porque o cabelo indiano, quando você olha ele bem no meio, ele tem uns fios brancos. Uns fios mais brancos, assim, que são... Que é bem característico, sabe? E aí, eu acho que eles me venderam essa peruca falando que é cabelo russo, mas na verdade é um cabelo indiano. O que não tem problema, porque eu não desgosto de cabelo indiano. Humano é humano, gente. Pode ser malasiano. É humano, querida. Você vai dar o seu close igual. Por enquanto, gente, essa peruca tá sendo tudo também. Ela tá só bem suja, precisa realmente lavar ela, dar uma modelada e tal. Mas eu gosto muito dela, vocês também gostaram tencas dela. E é isso, preço que eu paguei. Paguei R$2.300 a vista nessa peruca aqui, repartição em T de cabelo russo. De 65 centímetros também, R$150 de densidade, R$2.300. Por que que eu achei um preço ótimo? Quando eu vi essa peruca que elas postaram lá, que elas tinham a pronta entrega, que é basicamente, temos aqui, podemos te enviar hoje no correio. Tava por R$2.300. E R$2.300, como eu falei pra vocês, foi a mesma coisa que ficou essa peruca aqui minha. Eu já tenho do cabelo. Ou seja, tava um valor muito bom, gente. Assim, acho que tava R$2.600 no parcelado e R$2.300 na vista. E aí eu fui lá, meninas. Ó, pra vocês não acharem que eu sou rica não, querida. Tirei dinheiro da minha habilitação, do meu carro, do meu vrum vrum, do meu barbite móvel, tá? Que eu tô fazendo auto-escola pra comprar um carro, pra comprar uma peruca. Ai, amores, prioridades, né? Peguei as economias do carro e comprei essa peruca, porque realmente o valor tava bom, gente. E aí é isso, eu não sei mais o que vocês querem saber, ó. Vamos lá, preço R$2.300 em T. Quase não tem fio a fio, tá? Quase não tem fio a fio nessa lace. Olha o tamanho dela, viu, gente? Isso é ruim? Não é ruim, bicha. Pelo valor, foi bom. Ela entrega, ela fica bonita. E é sobre isso, entendeu? E é isso, gente. Eu gostei dessa peruca. R$2.300, a loja, a Bia, cabelo humano, nada. E é isso. Por enquanto, eu acho que é só. Essas foram as minhas perucas de cabelinho humano. Gente, essa aqui que eu tô usando é um luxo total, né? É completamente outra coisa. Ou você fazer num wig maker e você pegar uma de pronta entrega. Porque quando você faz com o wig maker, ele vai fazer um bagulho personalizado pra você, entendeu? Então, tipo assim, olha essa hairline, gente. Olha esse desenho da minha cabeça aqui. Essa peruca não tem esse desenho da anatomia aqui do nosso cabelo, né? Tipo, meio que as entradas e tal. Então, assim, eu tô achando impecável essa lace do Chico. Eu ainda não cheguei a colar ela, né? E ver como ela fica colada. Mas só de eu usar assim, eu fico encantada, sabe? E assim, a gente nem fez uma parceria tão grande. Mas eu realmente já falei o nome dele nesse vídeo 50 vezes. Porque o cara é bom, gente. A gay é babadeira. E é isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Gente, que calor, né? Pra ficar bota, peruca, tira, peruca, bota, peruca, tira, peruca, bota, peruca, tira, peruca. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu próximo vídeo agora vai ser dentro do colar essa belezinha nesse calor de Ashbaia, São Paulo, né, meus amores? E aí é isso. Um grande beijo pra vocês. Tchau. Tchau.